Ai, tinha batido no skype aqui pra dar a última vez Pessoal lá, America, ame ou morra, leve o tio do cu, socialista, alguma coisa assim Sensacional, velho Vai ter que falar com o Morgan Freeman agora, velho Você fez a história pra lá, não? Pode vir sempre e conversar comigo se você achar que seu gênero mudou, é totalmente normal Meu gênero não mudou, Sr. McKay, pera aí Hoje em dia é assim, né, velho Você respira um oxigênio diferente e já tá assim, pessoal, hoje em dia Não consegue se conter, cadê? Vou falar com ele Eu mudei, eu mudei Eu mudei, ok? Sim, eu quero redefinir É só um cis Mas tome cuidado, ok? Porque tem muitas pessoas que não aceitam o que você realmente é e você terá que lidar com elas, ok? Bom, então volte sempre que quiser E se é um Farming Infinity XP, se eu sair lá fora os carpeiros vão estar lá de novo? Ah, não Esquerda floresta Esquerda floresta Não tem nada aqui não, mano Da escola Só tem uma grande jeba desenhada no banheiro só E brevemente Precisa ir em algum lugar? Rápido? Não preciso Parece jogo de celular, mas o mouse não é o mouse que você ta vendo na tela, sei lá, é estranho. Vamos lá, passo rápido. Me tira daqui. Tá bom. Fala aí Morgan Freeman. Abra logo o menu de fabricação para começarmos de uma vez. Você pode combinar os alimentos que bem entender. O som parece estar casado o jogo. Vamos começar com o básico. Um burrito. Uma tortilha quentinha enrolada em... Alguma coisa. Aqui, você vai precisar disso para começar. Isso aqui mostra quanta comida você precisa para encher a tortilha. Agora é só juntar tudo. Muito bem. Agora que você já sentiu o gostinho, vamos nos aprofundar. Você pode transformar alimentos no que bem entender. Vá em frente. Veja o que acontece quando misturamos um burrito com uma entilada. Parabéns. Você usou uma enchilada e um burrito para criar um enchirito. Enchirito. Essa é a primeira vez que alguém faz isso. Ah, que se dane. Tome mais umas receitas. Pode ser até que isso salve a sua pele. Obrigado, eu acho. Agora ele pode tirar a foto? Agora eu só posso documentar este momento da história humana. Com a selfie. Caralho, eu estou assinando com a selfie com Morgan Freeman, velho. Estou muito feliz. Uhuu! Apenas. Tá. A gente nunca mais vai fazer isso. Espera, o que ele está falando ali? Que não vale a pena eu ler. Não entendo porque vocês precisavam criar uma rede social própria e como a cidade toda engoliu isso. Mas aqui estou eu, o Morgan Freeman. É isso aí. Eu tenho um monte de coisa para fazer aqui agora. Luvas do Incrível Bundão. Capacete nórdico. Pô, eu quero virar a roupa do Thorman. Mas aqui ele tem de cura, mas sempre bom ter. Dá para fazer figuras de macarrão para caramba também. Não usarás macarrão em vão. Não usarei, Moisés. Sempre tem de cura. Um tiro também é bom. Um tiro com rock não é bom. Da para fazer o traje do Incrível Bundão. Vamos fazer. Só para eu ganhar a ponta ali em cima também. Não. É o capuz... e o traje. Minha câmera tá na verdade aqui, né, velho? Ao menos aqui. Por aí. Chega de ser o luteador. Ah, mais uma coisinha. Dizem que alguns peiros são tão fortes que conseguem dobrar o tecido do tempo-espaço. Tenha muito cuidado. Do nada você fala isso pra mim? Novato, você tem se saído muito bem. Volte aos poderes do Guaxinim. Acho melhor a gente aprimorar o seu personagem. Cabe ou desligo? Vamos aprimorar o seu personagem então, né? Espero que você tenha feito um pé de meia, porque você nunca vai entrar aqui. Novato, pra onde vamos? Vamos para a casa do Cartman. Mandou bem, né, velho? Prontinho. Obrigado, Jimmy. Ah, de novo, mano. Vai se foder, mãe. Ah, novato. Vem, senta aí. Estou aqui. Fala aí. Ah, e aí? Como estão as coisas lá fora? Bom, bom. Eu acho que você tem potencial. E, hum, eu vou promover você a ajudante de alguém ou algo do tipo. Parabéns. Eu só queria conversar um pouco sobre o seu super-herói. Ah, não. Pra ser sincero, ele é uma bosta. Eu acho que talvez valha a pena escolher uma segunda classe. Vamos pegar outra habilidade pra você. Que tipo de habilidade você tá afim de adicionar no seu repertório? Putz. Que que eu quero ser? Elementalista. Elementalista parece legal. Um velocista elementalista e ele ser sinistro. Energista. Cyborg. Telepata. Como é que eu libero essas últimas aqui? Só depois? Cyborg. Elementalista. Eletrico oculto e congela inimigos. Dá bons aliados e mantém a umidade do ar em 40%. Eu quero elementalista. Elementalista. Tem poder sobre, você sabe, a terra e tal. Eu gosto. Certo. Acho que isso combina bem. Mas a gente vai ter que aturar o seu passado também. Vamos voltar àquela noite fatídica. Quando você era bem jovem. É, o auge tá atrasadaço. Não sei porquê. Você estava na cama naquela noite. Sem conseguir dormir. Pois queria tornar o mundo um lugar melhor. Você foi até o espelho. Eu posso salvar aí até o espelho depois? 2 Nossa, tá muito louco aí. Gente, o que tá acontecendo véio? Obrigado. Eu vou reabrir pra ver se para de dar esse delay no áudio Todo mundo pega esse Mas pô, eu sempre falo que eu gosto de dar choque nas pessoas Isso aí tá totalmente condizente Com a minha pessoa Eu criança querendo ser herói Não dá pra resistir, me perdoe Quem imagina que o pessoal deve mais pegar, na verdade, é o porradeiro ali O que parece o Coisa Velocista telepata não combina Velocista super forte É meio que plenado Ele já é super forte, passou com o S list Aí, elementalista é praticamente a mesma coisa Só muda o tipo de energia E o outro, qual que era que tinha lá? Ciborgue, né? Ciborgue, não vejo muita graça Embora eu goste do ciborgue Esse jogo não tem botão de pulo Beleza Aonde tem que ir mesmo, Cartman? Cartman nem fala mais comigo, tá bom Um bebê chorando? Um bebê chorando? Você viu dois caras atacando um bebê em defesa no chão Você tinha que retê-los antes que fizessem alguma coisa horrível Sabia que era capaz de derrotá-los Então acionou o seu poder recém-descoberto Mas uma personagem tem que ter irmão, velho Quem é esse bebê? Era hora de acabar com esses idiotas Então você colocou o maior de todos em uma prisão glacial Prisão glacial Preso no gelo O invasor teve que ficar só olhando enquanto perdi o turno Ai, você não pode tirar a vez dos outros assim Quem você pensa que é, moleque? Os invasores se aproximaram Sem saber que ficaram na posição perfeita para caírem numa arapuca arenosa Ah, mas cadê os raios? Eu prometi os raios O raios é só o ultimate? Ah, bebê Acho que essa criança tem algum poder sobre o gelo e a terra Impossível Eu tenho Você aproveitou para segurar e ampliar o foco dos seus poderes Aumenta ataque, purifica e cura a si mesmo um aliado Não consigo Ah, tem que ficar aqui? Ok Ok Acho que eu vou andar para cá Ah, cara Finalmente acertei esse garoto Sentindo-se focado Você absorveu o golpe e preparou o seu ataque supremo Enfocados no peste, chega com água relâmpando a terra Você lançou os tubos invasores do Massacre Elemental Massacre Elemental Vamos ver se é uma belezinha Água Terra Água de novo Não é assim que eu vou atar É isso aí Caralho Caralho Eu sou o avatar, meu louco Só montou o fogo Multiçando OnOOO Ah tá! Conjelao todo mundo ainda Ah, muito bom isso aqui! Ultimate Esse cara morreu de choque De novo não? Seu pai estava comendo a sua mãe, mas você vai ter que encontrar essa resposta sozinha. Alerta Gostininha amigo! Gostininha amigo! É sério! Alerta! Alerta! É o Alerta do Gostininha amigo! Aqui é o Gostininha que está vendo! São os amigos da Liberdade! O que eles fizeram dessa vez? Venham para a rua principal! Rápido! Estamos indo! Câmbio! Desligo! Muito bem! Parece que você vai precisar dos seus novos poderes! Siga-me! Poderes... Você tem quatro espaços para colocar poderes. Use setinhas e para selecionar o poder ser substituído e aperte espaço. Selecione um novo poder e aperte espaço para equipá-lo. Bom, esse aqui com certeza é melhor. Esse daqui... Eu achei de aumentar o ataque melhor lá esse daqui. A prisão também é bem interessante. Estava com esse aqui. Esse aqui é para eu chutar os caras para outro lugar. Esse aqui é para aumentar o meu ataque. Esse aqui é para dar stun nos caras. Se bem que minha ult já vai congelar eles. Então esse aqui é meio inútil. Pode ficar com esse daqui mesmo. Tem tempo a perder, budão! Vamos embora! Alerta para Goste Tem Amigos. Goste Tem Amigos para o rua principal. Cara, eu já estou correndo, né? Parabéns! Por aqui, budão! Para o ponto de ônibus! É a rota mais rápida! Vocês tem duas... Vocês tem duas coisas agora no negócio? Legal! Os amigos da liberdade estão perto! E vão brigar! Sim, por aqui! Continua! Na direção do ônibus! Cara, as escoltas são as piores! Puta que pariu! Estão perto! Vai para a rua principal, budão! E se prepara para a batalha! Sim, mais para frente! A gente devia ter sido uma dupla, Twick! Eu me lembro! Por isso que quando sair do Goste Tem Amigos, você devia ter saído comigo! Mas não gosto, Danlis! Porque você vai ter seus filmes! Ainda bem que você chegou! A coisa está ficando feia! O filme do Super Crack tinha que sair antes do Twick Maravilha! Senão não faria sentido! O grupo de vocês não faz sentido! Porque você é um traidor, Twick! Você faz parte dos super traidores! Twick Maravilha! Você é quem começou! Você e todo mundo que queria tratamento especial para certos heróis! Não fomos nós que metemos o pé na porra do universo, Mistérium! Eric, você precisa me escutar! Eu estou falando com você telepaticamente! Sai da minha cabeça, time! O seu universo não tem futuro! Abre os olhos, Eric! Vocês são um bando de idiotas! Ele me chamou de idiota na minha mente! É mesmo? Chega, seu filho da puta! Amigos do Gostininha, acabem com esses viados! Vamos lá! Você vai ver que mexer com Gostininha, amigos, é um erro! É, o Gostininha tinha quatro, né? É, o Gostininha tinha quatro, né? Não vai precisar limpar pontos! Agora é pra se viver! Ah! Cara, relaxa! Vou tirar uma amostra de sangue agora! Cara, você está forçando a barra! Hum... Vamos causar nojo, né? Ah! Para de tentar tanto! Para de tentar tanto! Tu não precisas ficar do lado do meu! O que que falou isso, velho? Ah, foi fazer um carinha aqui! Hum... Vamos causar repulsão! Ai! O Tolkien! Caralho! 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 O cara me quebrou na porrada, velho! Super Craig! Me ajuda, Super Craig! Carro! 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 Alguém tira o cadáver do mosquito aí, velho! Boa! Sai do meio da rua, bando de moleque! Desculpa aí, tio! Vai se foder! Isso aqui é guerra civil! Opa! Aqui foi eu! O cara morreu de novo, velho! Apenas! Desculpa essa! Talvez se fode esse aí, Tolkien! Eu sei quem é o Mysterio, pô! Sistema de mira ativado! Ataque super tornado! Espero que isso te dê algum juízo! Vamos brincar com a Física! Hummm... Vamos... Não, pera! Se eu mandar aqui... É o Mysterio Clarence que bate mais aqui, velho, então... Ah! Isso foi o Stroll do Sonic ou o Mandíbulo se partindo? Os dois! Pensa no que está fazendo, novato! Apenas! O que é isso, Yuri? Você é o Tosco! Você é o Tosco mais Tosco de todos os tempos! Tá vendo? Nem vai ver o que te atingiu! Ai! Cara! Preciso de um café! Ei! Ei! Estou congelado com o Super Craig! Tupperware frescor garantido! Tupper tornado! Tupper tornado! Tupper tornado! Tupper tornado! Tupper tornado! Sim! Peço rápido na linha de batido! Deixa ele curar o amiguinho! Valeu! Valeu, mãe! Você está do lado errado, novato! É mesmo, Kenny? Então vai tomar no seu... Toma aí, ó! Não vai! Não vai na lorota do carro, mano! Congelados em choque Minha vez Opa Super Craig Vamos dar uma cabeçada no Kay Chupa essa, ô do pijama Toma Bem, super amigas Hora de quebrar uma perna A sua Detona, novato Detonarei Já pensou que a vida está te castigando por ser um idiota, Twink? Não Aí vem o choque Não fica chateado, Pedro Quem está precisando mais levar um soco? Hum Acho que seus dois são em linha, né? Vem pra cá então e para aqui Manobra de ataque iniciada Alerta de tupper tornado Foi mal, novato Mas você está na equipe Essa vai ser rapidinho Mas o mosquito apanhou pra caramba, ele deu mó dó, velho Tadinho Deu bom kill aqui, ó Toma Toma Ah, não matou Por que que eu fiz um choque? Sou eu Tu que maravilha Que que era um sorvete? Eu quero Era bem o sorvete que eu queria, mas tudo bem Pensa num dia ensolarado e uma gostosa de biquíni Deixa o Craig resolver a DR dele aqui, ó Craig, não! Já deu aqui? Muito bom Muito bem, novato Você está se saindo muito bem Ei, espera E o Guaxinim? Que merda anda? Guaxinim, o que houve? O time fugiu? E... Ele furiu com a minha mente Você está bem? Não, é sério, gente Ele furiu bonito com a minha cabeça Ah Eu agarrei ele A gente lutou um pouco Mas os poderes mentais dele são muito fortes Então foi tudo isso em vão? Mas é mesmo Eu consegui o celular do time Sério? Deve haver alguma pista nele Vamos voltar para a base O Super Craig pode analisar Então tá bom Hum, alô Quem fala é o super heróizinho Que tem ganhado seguidores no Instagram? Sua presença é solicitada na prefeitura A prefeita de South Park quer falar com você Não deixe ela esperando Então tá É um mosquito realmente Tem HP de um mosquito Dá até dó Hum Agora eu consigo pegar mais amigos no restaurante lá Não 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 Eu não tenho ninguém batendo nada Não Ficou mágoa mesmo hein Foda-se Vou aumentar o meu ataque aqui. Depois que a gente acabar com vocês, querem um calendário das Raisins? Sim. Tentem acompanhar, pessoal. Cara, onde você arranja essa energia? Derrame em sangue, galera. É isso que mata, hein? Sangue fresco. É, eu bem que imaginei. Peçam logo, fofos. Estou encantado. Socão imperturoso. Imaginem, amigos, para sempre. Estou fazendo isso, cara. Deve ter doído, cara. Preparado para copiar inimigos em... É essa velocidade. Parece que pegou algumas músicas no seu aparelho. Melhor ficar de boca fechada na próxima. Picada de inseto. Aham. Bom, todo mundo precisa comer. Todo mundo satisfeito. Ótimo. O que não te mata, te deixa mais rápido. Veio aqui para apanhar. Vou falar para adiantar o seu pedido. Caralho. E aí. E aí. E aí. E aí. Eu estou me divertindo. Coloca isso no seu guaxingrão. Eu fico com a sobra. Cara, está meio demais. Babaca. Porra, meu pessoal. A gente está até colando aqui, velho. Se preparem para o enxame. Eu vou ter que mandar um enxame aqui mesmo. Eu não vou mostrar. Se eu bater no mosquito para quebrar o feitiço, acho que ele morre mesmo. Morre com certeza. Seu cãozão impetuou. Ah não, perdemos um. O resultado daquela surra me deixou contente. Já dizia, sabe, o martelo da justiça é unissex. Tem que derrotar mais nove grupos delas. Esse mosquito é feio, xarope e lixoso. Droga, isso me deixou meio mal, mas sem ressentimentos. Tadinha do mosquito, porra. Qual foto que ela está xingando ele? Ela só postou todo. O telepata, brutalista. É, eu só tiro selfie com os super-heróis do Karate Kid que deixam boa gorjeta. Tá, você é elementalista? Ah, é, elementalista. Claro, vamos tirar uma foto. Achei um. Uhul! Tá, boa sorte com as coisas de elementalista. Aham, moleque, eu só sigo super-herói ciborgue, coisa minha. Eca, ah, você tem que comprar ingresso para tirar selfie. Ah, você tem que comprar um bilhete antes de sonhar em tirar uma selfie comigo, amorzinho. Eu não vou tirar uma selfie com um super-herói com classes de gays. Eu vou ser gay por selfies, eu também. Eu tirei foto com você já? Não, eu estou tirado. Comprar um bilhete, pô, mas não precisa ser agora, né? É minha obrigação te dizer que temos novidades, eu acho. Vale selfie com o Alex. Mano, 25 dólares, velho. Olha lá. Nossa, 25 dólares. Meu chapéu, cara. Imagina você pagar 125 reais para tirar uma selfie com uma garçonete. Nossa realidade, né? Tá maluco, cara. Não vou comprar isso aqui agora, não. Fritas para acompanhar. Ah, é extra quente. Agora, não. Com todo o respeito das garçonetes aí, mas 125 dólares, ou reais. Você está de sacanagem comigo, velho. Ah, esse cara aqui não vai deixar eu passar ainda. Temos que nos unir pelas garotas lindas oprimidas do mundo todo. Pô, é só ficar saindo aqui que vocês vão ficar spawnding o tempo inteiro? Pô, é de dentro do island. Então, vamos deixar ela ali. Eu vou te bater como minha mamãe batia no papai, docinho. Que isso. Solada, lixo. Ah, quem eu vou afeitar? Ah, delicioso. As chances estão cada vez mais sobre eles. Solada, lixo. Não, não. Mas isso não vai te salvar. Oi, pessoal. A diversão já começou? Nista! Eu vou te bater numa criança de aparelho. Só pra você saber, eu cuspei mesmo na sua comida. Não, não. Não, cara. Porque não dá pra esquivar dessa porra. Que bom, pessoal. É minha vez agora. Tem que me pegar, trouxa. Ai! Ai, minha. Nossa, caralho! Tá pronto. É que eu tô a dois agora. Vamos oferecer as coisas. Ai! Super Craig, só na geral. Zumbido em ação! Vou sugar minha própria vida aqui. Mas que troço nojento, cara. Pelo menos saiu a parada. Eu queria acertar o Jimmy, velho. Mas aqui eu vou acabar acertando. Se tu mais demorar, mais forte esse soco vai sair. O bundão tá meio morto. Totalmente morto. Acelerado e preparado. Mas essa você não esperou. Eu e o plot de inseto estamos prontos. Temos que lançar o potão mesmo, velho. Bom trabalho. Agora me dá licença pra eu vomitar. Quem pediu uma surra à moda antiga com pitadas de maldade? Tudo bem, Super Craig? Sim, tudo bem pra caralho. Incrível! Ai, meu Deus! Vamos ver de lá de tanto! Para de encantar, meus homens! Levanta, novato! Ganhamos sem você! Desculpa aí, então, né? Puxa, ele pulou de um pra seis? Dá pra testar se o meu plot tá certo. Vamos ver. Pra concluir essa missão. Então, entrei aqui. Pois é, lembra mesmo a música das minhas superpoderosas. É isso mesmo. Pronto. Quero me assar essa turdola no primeiro jogo. As mais chatas eu conseguiria pegar de novo. Ok, amores. Querem ver o especial do dia? Você se move com um senso de urgência incomum, Os Mortais. Preciso retocar a maquiagem. Passo rápido, entre no combate. Um inimigo todo. E, Malco, boa noite. Espalhando a cozeira. Sim, eu tô ligado, mas eu tenho que fazer a missão dele. Ele que pediu pra matar dez delas. Você vai sentir essa quando suas bolas caírem, Amoreco. Essas aí são muito chatas, velho. Mas não dá pra chegar nelas rápido. Não posso nem pensar em asinhas picantes agora. Tem que bater no Jimmy. Lá, tô um bagaco agora. Aqui vou eu. Tem que dar um socão no Jimmy aqui. Socão, impetoso. Cada soco faz um sangue dele se acumular numa área da pele, Super Kregs. Prontinho pra beber. O foda é que eu tirei o Jimmy, aí foi lá o meu e matou. Tô muito aguentado. Essa é pra todas as mulheres do mundo que tem que usar a meia calça nude. Meia calça nude? Minha vez. Tá bom pra vocês, senhora. Beleza, acabou a gracinha de cantar. Ah, vai se fuder. Ah, sou eu. Vamos lá, porquê da Índia. Acabou! Bravo! Muito bem! Etc, etc, etc. Boa. Coisas que eu... Aí, boa. Conclui a missão, dominado. Um das recebidas. Você está em violação flagrante. Abaixe-se das dagaspontas. A gente sabe onde você mora, mosquito. E a gente vai na sua casa arrebentar sua fuça. Beleza, vem aí pra gente conversar. Talvez brincar de salada mista, ou coisa assim. Olha, tem um gato ali do cara. Como é que eu pego o gato dele? Rua Bonanza, 2201 Oeste. Isso tá ficando meio estranho, menino. Vamos ser amigos. Como é que eu pego o gato? Assim eu assusto ele só. A gente vai te pegar e te virar do avesso. Falando comigo agora? Tá falando comigo. Caramba, novato. Você realmente chutou a bunda dessas garotas rarranzes. Eu tenho quase pena delas. O que é isso, cara? As minhas estão me xingando loucamente. Eu lembro. Não. Esse eu não lembro. Esse eu não lembro. O que é isso? São asilos do South Park? Eu não lembro de ter asilos do South Park. Eu não lembro da que enche o saco sobre remédio e comida. Por que será, né? Eu só sei que as enfermeiras estão levando meu dinheiro do bingo. Pode ser que estejam. Claro que tomei mortofomina logo de manhã pra diabetes. E depois os três remédios de pressão a cada duas horas. Ou foi a cada duas, três horas. Sei lá, dá no mesmo. Como disse? Falou alguma coisa? Um tiro, um tiro, um tiro enriquecido, um tiro para o maço. Eu nem preciso falar. Eu vou descobrir uma hora como é que pega. Meu neto nunca veio me visitar, então você vai cobrir a falta. Hora da foto! Vamos tirar a falta com o senhorzinho aqui, simpático. Uhul! Senhor Jenkins. Leroy Jenkins. Valeu, moleque. Eu vou te procurar no site do zip mail. Caralho, zip mail, maluco. Posso tocar um piano para os caras aqui? Não posso. Então acho que não, às vezes, era só isso. Só uma selfie, humilde. Tem algum yaoi aqui que eu deveria ter visto? Acho que não. Na real tem que descer ali atrás. Só um jeito que o cara é errado. Dá pra descer aqui. Dá pra descer aqui. A CIDADE NO BRASIL Estou falando se os deficientes vão para o céu Porque no episódio as crianças estão debatendo Sobre confissão Aí eles falam do time Que o time só fala o nome dele Porque ele tem problema mental Aí eles falam, ô padre Como é que o time vai para o céu Deixa eu falar, prefeito Como é que o time vai para o céu Se ele não consegue se confessar Já que ele só fala o nome dele Ele vai para o inferno Aí é daí que vem aquele panfleto Olá jovem Eu sou a prefeita de South Park Deve ser emocionante para você estar aqui Eu já tive que antes Bom, certo Olha, talvez você possa me ajudar Essa nova onda de crimes na cidade Não é uma coincidência Algum grupo ou alguém Quer sabotar o meu nome Quanto mais o crime aumentar Mais as pessoas vão pedir a minha cabeça Quem está por trás disso Quer me ver no olho da rua Eu preciso de gente como você Por favor Descubra quem está por trás Da onda de crimes na cidade Minha vida política depende disso Tá bom Estude muito, filho E algum dia você poderá ser o prefeito De uma cidade de serra insignificante Ganha seu salário Tá ótimo, minha senhora Tem nem o que reclamar O que é esse negócio aqui É, tem a missão do range ali Mas não ficou de noite ainda Para você saber como é que eu faço Não, 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 não Espalhem que eu gosto de ter amigos Venceu os amigos da liberdade da guerra civil Eu sou o menino mais V, 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 veloz da cidade Bora Um velocista pedindo fast travel Para outro velocista Te vejo mais tarde Peraí rapidinho Um... 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 Você precisa vir mais tarde Esse filho da puta só age de noite Ih, eu saí da casa do cara Lembrou mais e menos da costa leste? Isso eu não lembro Ah, os titãs lá Lembrei Que é os pequenininhos lá Vai se foder, mãe Ai, caralho Toda hora tem que colocar senha, mano Vai se foder, mãe Ah, você tá aí, bundão Belém O que você achou, Super Craig? Tem um monte de anotações no telefone do time Alguma coisa sobre uma garota que pode saber tudo Sobre atividade criminosa na cidade Que garota? Só diz pra encontrar a garota com a tatuagem de pica Que garota da cidade tem uma tatuagem de pica? Não sei, mosquito Mas os amigos da liberdade devem achar que ela é a chave pra achar o gato desaparecido Se os amigos da liberdade acharem ela primeiro, eles vão ficar com 100 paus Não podemos deixar isso acontecer Temos que entender a verdade sobre o seu passado trágico Um bundão não confia em ninguém Porque o pai comeu a mãe dele e não tinha nada que ele pudesse fazer Isso não faz sentido Eu sei Como uma pessoa pode fazer uma coisa dessas com alguém que você ama? O... O... Todo pai um dia comeu a mãe de alguém Hã? É assim mesmo, imbecil O pai da gente comeu a mãe da gente Ah, tá Então quer dizer que seu pai já comeu a sua mãe, Kyle? Hã? É, meu pai comeu a minha mãe E por isso eu tô aqui Porra Nada a ver roubar a história dos outros Que coisa feia Você é burro demais Todo humano Na Terra Teve um pai Que comeu a mãe Chega, chega Isso não é importante agora Temos que encontrar a mulher com a tatuagem de cacete É, vamos pra casa A gente tem que se preparar pras missões da noite Vamos, amigos do Goxinim Ele é muito babaca Relaxa, calma Infelizmente você vai ter que lidar com essa gentalha a vida toda, bundão Quando as pessoas não entendem, elas perdem a linha Vou deixar que você ajude um dos amigos do Goxinim esta noite Vai pra casa e fuja quando seus pais estiverem dormindo A gente se fala mais tarde Tirar a fantasia? Não O que eu tiraria? Exatamente, né Todo mundo faz, mas ninguém é obrigado a ver Ninguém quer ver Aqui, gatinho, gatinho, vem cá Fazendo os testes finais A PIP expressa para a rua principal A gente tá quase funcionando Rapaz, o que é minha casa? Por que eu quero tirar a fantasia? Tem que tirar, aparentemente Tem que apertar um ou tem que apertar os dois? Ok Ela bigodei Você tava falando com o orientador pedagógico Por que você atendeu o telefone? Você tá maluco da cabeça? Nosso filho sentiu necessidade de conversar com o orientador pedagógico Isso não te deixa preocupado? Então você contou a verdade? Não Nós não falamos nada disso Piranha burra Você vai estragar tudo Eu não tenho que ficar dando ouvidos pra um maconheiro Ai, preciso de um drink Vai, afoga seus problemas nesse chardonnay, sua piranha burra Ah, oi, trombadinha do papai Está se divertindo lá fora? Bem, eu estou exausto Vou me preparar pra dormir Se estiver com fome, o jantar tá na mesa Mas direto pra cama depois, tá bem? Marconheiro Alcoólatra Casalzão da porra Comer então, né, velho Minha vontade pra comer é 100%, né? Comer então, né, velho A gente vai estar fora jantando, novato Pode ficar com vontade de usar a base do Pipa na missão hoje à noite Ok Vamos, games foi Vou jogar um videogame aqui antes Deu dormir Corte do crepúsculo Topete selvagem Pintura de gavião Nossa, eu ganhei muita coisa Alvo Cadê o dinheiro que o cara falou que tinha deixado pra mim aqui? Cadê? Das fotos que eu peguei pra ele Não sei quanto que eu ganhei Dormir Olha, eu só queria dizer que Não importa o que aconteça A mamãe sempre vai te amar Boa noite, meu amor Boa noite, mãe Madrugada É quando os vilões saem dos seus esconderijos Uma pena pra eles Pois a outra coisa que sai à noite É o achinê Fuge de casa Vamos lá, vamos lá Tô gostando da minha fantasia já Que eu vou trocar Deixa a pior arca caindo aqui Aí eu tô aparecendo Como é que é o nome do cara? É o espírito? Tá aparecendo o espírito O meu personagem agora Tem que colocar a luva preta Aí Agora sou o espírito Novato, capitão de diabetes Vai levar você ao lugar Onde a garota com tatuagem Tá fixa localizada Se você sair bem No papel de ajudante Eu não consigo ler o resto Acaba até virando super herói Algum dia Espera Se o novato e o diabetes Estão atrás da garota Que missão a gente tá fazendo? Isso é confidencial Piva humana Tá, mas como é que eu vou achar vocês? Te mando mensagem Beleza Ok Rapaz, o pai tá em outro mundo aqui Não, cai fora Cai fora Cai fora E a chave Quem tá aí? Achei que a coluna era ela Não sei que tá com a garota de cerveja na mão Capitão diabéticos Capitão diabéticos Exato Um cavaleiro de boa índole Que controla o poder da diabetes Eu costumava ser um novo aluno Eu costumava ser um novo aluno conhecido fundamental Até que um dia Um acidente químico Transformou a minha diabetes Em porta sobre-humana Muito bem Temos que investigar uma garota Que talvez saiba A localização do gato desaparecido Siga-me Obrigado pelo sub, Alex Eu vou pro apoio, velho Pronto Vamos nessa, ajudante A casa do Caio fica pra lá Peraí, mas eu preciso ir pra casa do... Eu sou tipo pro Cibiner Um cara solitário Que luta para curar a minha diabetes Sabendo que nesse dia Não poderia mais lutar contra o crime Certo Peraí que eu preciso ajudar primeiro O pai do Stan ali, né Aproveitar Não é aqui? Ah, não, é mais uma Ah lá, quem tá arranhando o carro Olha lá, quem tá arranhando o carro Ele mesmo tá arranhando, velho Ah, saiu da minha frente Eu tenho que comprar mais cerveja Desculpa, mas o Capitão Diabetes Não vai deixar você dirigir Eu tô bem pra dirigir, tá bom? Cai fora daqui Porra, me dá chaves Você não está em condições, senhor? Eu tô bem, tá bem? Olha, olha Peraí, peraí, peraí Eu tô bem, tá? Beleza Passa a chave Por favor Amanhã eu devolvo Me dá porra da chave, seu merdinha Ok Será que consegue dançar com isso? Vamos nessa Cuidado, ajudante Mesmo debilitado É um inimigo bem pericoso Eu não tô deletivado Eu só tô legal Porra, eu quase derrubei minha bebida Observe e aprenda, ajudante Vamos ver as forças do Capitão Diabetes Soco duplo brutal com repulsão Arremetida Arremetida que também concede proteção Repere inimigos e aplica lentidão E ganha proteção Vamos dar o soco duplo brutal Isso aqui é América ou não é América? É América A gente podia ir na loja juntos Você dirige Isso seria crime, senhor Me dá a caralho da chave Atacar Deixa eu aumentar meu ataque aqui Mostra quem manda Pra trás, ajudante Eu cuido disso Como eu odeio todos vocês Olha, eu não costumo bater em crianças Mas tô começando a discutir Opa, opa, opa Como é que eu vim parar aqui? Tinha o ajudante Tô tentando, amigo Porra do caralho Porra do caralho Observe e aprenda, ajudante Ah, que sono Ok, leite não é bom Peraí, a briga é por que mesmo? Eu apreendi a sua chave Tô bem pra dirigir Ok, ok Agora eu tô bem Na pras 11 da manhã Amanhã você já deve poder dirigir Já é 11 da manhã em algum lugar Ai, Rage Não dava É totalmente uma episódio de São de Parque Eu vou segurar eles, ajudante Exatamente tudo que aconteceu Em São de Parque Tá acontecendo aqui Toma isso Tô protegido Adão de diabetes é sinistro Preciso da chave pra ir comprar cerveja Seus arrombados O problema é ver Tá ok Eu não tava bem Mas agora eu tô Valeu por se preocupar Agora devolvem a chave Sinto muito Mas não mudei de ideia Sobre a sua capacidade De operar as máquinas Eu vou soltar o especial do amiguinho Eu quero ver como é que é Nem viram que ele já atingiu Você não é baro para Capitão Diabetes E seu fiel ajudante Vamos lá, Capitão Diabetes Onda de frutose mortal Brutaliza e repele uma coluna de inimigos Meu Deus, ele tá comendo açúcar Ele tá comendo açúcar Para com isso, Capitão Diabetes Para Meu Deus Toma isso É assim que é ter diabetes? Parece legal Tá bom, cara Tá bom, agora vocês vão ver Nem acredito que eu não caí Você não aguenta um peito do meu fiel ajudante Pior que ele aguenta Não fode Eu vou tirar uma soneca rapidinho aí Depois eu pego a chave Boa noite, senhor macho E aí, missão feita Muito bem, ajudante Temos um trabalho a fazer Ai O que? Vai, não me dá de casa, seu bem pingul Assim, não me dá